Nós confiamos na nossa justiça, confiamos na nossa polícia, mas estamos a ser intimidados. Camponês para entrar na lavra tem que dar dinheiro. Inclusive o próprio comandante que está aqui nessa esquadra, que está aqui, ele nos ameaça todos os dias. Primeiramente, já me pediu porque eu tenho que lhe dar dois telefones. O senhor é o comandante. O senhor é o comandante. Não posso falar nada disso. Não fala. Não está autorizado. Já sofremos muito. Já fomos detidos quatro vezes à delegação da Associação dos Camponeses. Isso não pode acontecer. Nós soubemos que a polícia que está aqui no nosso escritório, o lugar dele é dentro da subestação. Mas o que nos complica mais, ele saindo da subestação, vem se instalar dentro do nosso escritório. O senhor é o comandante. O senhor é o comandante. Não posso falar nada disso. Não está autorizado a falar. O nosso advogado já foi ter com o senhor Mário do Copoio. O senhor Mário do Copoio também dirigiu o nosso advogado para ir ter com o comandante, ele que é o comandante Xavier. O comandante Xavier pediu desculpa e disse ao nosso advogado para passar o dia seguinte, vai ligar para o senhor Camilo, porque ele não quer ter problema. Mas agora voltou mais com a mesma história. A polícia a seguir os camponeses. E aí E aí E aí E aí Tchau.